correria. Apenas uma jovem ficou para trás e após a autorização da moça, os policiais realizaram uma busca no imóvel e não demorou muito para eles encontrarem a droga. Foram apreendidos esse tablete de maconha prensada e outro de cocaína, pesando aproximadamente um quilo, além de porções menores prontas para a venda. Os policiais apreenderam ainda balança de precisão e outros acessórios, normalmente utilizados para o tráfico de drogas. Diante do flagrante, Ellen Tamires Fernandes da Silva, de 18 anos, acabou presa e encaminhada para a delegacia especializada em narcóticos, onde foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos na unidade, ela foi encaminhada para a ala feminina da penitenciária doutor Mário Negócio, onde segue a disposição da justiça. Agora, a polícia civil tenta localizar e prender um adolescente de 17 anos, que é o marido de Ellen, que conseguiu escapar da abordagem policial na tarde desta quinta-feira. Mas eu tenho certeza e acredito no trabalho da polícia. Ela foi presa, muita droga apreendida, mas com certeza aí a polícia está na operação. Vamos aguardar então. Bom, está acabando o programa de hoje, vem aí Micarla de Souza para apresentar o Jornal do Dia. A gente se encontra na próxima segunda-feira, dia, meio-dia, prego batido e ponta virada. Deus te abençoe e te guarde. O que acontece amanhã em todo o estado do Rio Grande do Norte, o dia D de multivacinação. Os detalhes eu conto para você daqui a pouquinho. Para reforçar a segurança, condomínios aqui no estado têm investido em tecnologia. Mais detalhes sobre esse assunto eu trago para você daqui a pouco. Operação cumpre mandatos de busca e apreensão para combater o crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E mais, Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante é arrematado por empresa suíça pelo valor de 320 milhões de reais em leilão de relicitação realizado pela ANAC na Bolsa de Valores de São Paulo. E ao vivo nós vamos ter a participação dos nossos repórteres giratos das ruas de Natal e ainda da nossa comentarista de economia Débora Oliveira. Também hoje, Tiago César traz as notícias do Sporting aqui para o Jornal do Dia, os detalhes sobre o novo técnico do ABC. E dá para você acompanhar tudo pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. Boa tarde, o Jornal do Dia está começando. E a gente começa a edição dessa sexta-feira, 19 de maio, do Jornal do Dia, falando sobre o leilão do Aeroporto Internacional Aluísio Alves em São Gonçalo do Amarante, que foi arrematado essa manhã por uma operadora suíça. O leilão integra o processo de relicitação. Nossa repórter de Assis Oliveira conta agora todos os detalhes ao vivo para a gente sobre isso que acabou de acontecer nessa relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Boa tarde, de Assis Oliveira. Conta para a gente como que foi todo esse processo do leilão do aeroporto. Pois é, essa relicitação ela foi aí arrematada por essa empresa suíça, como você bem falou, por nada mais nada menos de que 320 milhões de reais, ou seja, 41% a mais de que o lance inicial, Micarla, que era de 226 milhões de reais. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal do Dia, a primeira edição. O leilão ocorreu na manhã de hoje, por volta das 10h30 da manhã, na Bolsa de Valores de São Paulo. E ela foi acompanhada pela governadora que esteve lá, a governadora Fátima Bezerra, diversos secretários e também pelo ministro dos portos e aeroportos, Márcio França. A empresa suíça que arrematou aí essa concessão, já administra três aeroportos aqui no Brasil e vai passar a administrar o aeroporto internacional Aloysio Alves lá em São Gonçalo do Amarante a partir do final do ano. A gente tem uma fala aí da governadora, do ministro e também do prefeito Heraldo Paiva, prefeito de São Gonçalo do Amarante, que falava muito aí nessa licitação e foi para lá acompanhar pessoalmente esse leilão. Vamos ouvir o que foi que eles disseram sobre esse assunto aí, que é o assunto do dia aqui no Rio Grande do Norte. O aeroporto internacional do São Gonçalo do Amarante já tem um novo operador. É isso aí. Ô, menino! Agora vai fazer conexão de Natal com o Zurich, né? Direto aqui. O Natal vai estar encostado para a Europa lá para vocês poderem ter um operador responsável, que certamente vai fazer um grande trabalho. Esse é o maior presente que eu podia receber no dia de hoje. É o povo do Rio Grande do Norte que está recebendo esse presente. O novo operador que vai fazer os investimentos necessários que o aeroporto tanto tem. E com certeza a Zurich, a nova empresa, será muito bem cuidada em São Gonçalo. Pela governadora, essa licitação não existiria tão rápido se não fosse com a seu empenho, a seu compromisso e a sua dedicação ao povo do Rio Grande do Norte. O aeroporto é muito importante, não é só para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste e para o Brasil. Pois é, e é muito importante sim, viu? E vale salientar que a Infra América anunciou a União que ia devolver essa concessão no ano de 2020. A empresa alegou a questão da queda na arrecadação, problemas financeiros, ou seja, estava aí bem abaixo do que eles esperavam faturar. E essa devolução ocorreu no ano de 2012, aliás, 2022, de forma amigável à União. Aí começou toda a tratativa para esse processo de realicitação, que foi concluído hoje a um custo de 320 milhões de reais, Micarla. Obrigada, Diascísio Oliveira. Hoje foi o presente de aniversário da governadora. Hoje a governadora Fátima Bezerra está fazendo o aniversário e com certeza deve ter comemorado muito, porque era algo que preocupava o governo, que preocupava bastante a questão do aeroporto. Quanto a Infra América há três anos quase disse que não queria mais estar à frente, administrando o aeroporto, realmente foi uma dor de cabeça e tanta, com certeza, não apenas para o governo, como também para a Prefeitura de São Gonçalo. E agora, hoje, 320 milhões sendo arrematado o aeroporto de São Gonçalo do Amarante no dia do aniversário. da governadora Fátima Bezerra, obrigada, Diascísio Oliveira, pelas suas informações. E a gente vai agora direto, agora vamos direto a Juliana Lobo, porque hoje tem novo presidente da Federação de Câmaras Municipais no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, Volnei França, que é presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, que toma aposta como presidente das Câmaras, da Federação das Câmaras. Juliana, como é que está tudo aí? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todos. Olha, está bem movimentado, viu? Foi difícil puxar o presidente aqui para falar com a gente, mas ele veio, arrumou um tempinho. Boa tarde, presidente. Qual a expectativa, né, a partir de agora aí como presidente da FECAM e o seu principal objetivo ao assumir essa gestão? Obrigado, obrigado TV Ponta Negra, obrigado, Micarla, por essa oportunidade. O momento festivo é a aposta da FECAM, a Federação das Câmaras do Estado do Rio Grande do Norte. Desde a nossa eleição, a FECAM vem mostrando unidade e a ideia justamente é essa, nosso propósito, propósito da diretoria que vai ser impostada hoje, a gente fortalecer o trabalho das câmaras municipais. Já temos alguns serviços e agora a gente pensar na ampliação e na participação de todo e qualquer debate público do Estado do Rio Grande do Norte. E a gente viu que o senhor criou duas partes ainda aí na Câmara, inclusive na FECAM, inclusive com a participação feminina, né, aumentando aí a participação feminina. Exato, foi uma das nossas ideias, das nossas propostas, era criar o Conselho Político e criar principalmente o Conselho da Mulher. Então as mulheres aí, as presidentes, estão bem representadas na nossa chapa e a gente vai fomentando esse trabalho de políticas públicas voltadas às mulheres. Muito obrigada, boa sorte aí na nova gestão. Eu volto com você, Micarla. Obrigada, Juliana. Aproveita e leva aí, né, para o novo presidente da FECAM os nossos parabéns. A gente sabe, né, o quanto que o vereador Vônei França é atuante lá em Pernambuim, que ele consiga levar também essa atuação para todo o Rio Grande do Norte através da federação, da FECAM, da Federação de Câmaras Municipais. Obrigada, Juliana. Obrigada, vereador Vônei França, pela participação aqui com a gente hoje no Jornal do Dia. E um acidente e um homicídio mobilizaram a polícia na região oeste do estado. A repórter Zayana Santos conta todos os detalhes para a gente, direto da redação da TCM Mossoróia com ela, que a gente vai falar agora. Boa tarde, Zayana. Oi, Micarla. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal do Dia. A gente chega com essa informação de um homicídio que aconteceu ontem na cidade de Grossos. A vítima foi identificada como Francisco Antônio Azevedo, de 42 anos, conhecido lá na região como Kiko. De acordo com a polícia militar, o homem estava sozinho na residência. Ele foi morto na própria residência. A polícia militar informou que ele não tinha antecedentes criminais e cabe agora à polícia civil investigar esse caso. A pessoa chegou e matou, executou. Não levou absolutamente nada dele. A informação aqui era uma pessoa extremamente pacífica, não tinha envolvimento com drogas, não tinha envolvimento com roubo, não tinha envolvimento com facção. No final da manhã de hoje, um acidente de trânsito foi registrado aqui em Mossoró, na Avenida João da Escócia. Pelo menos três carros se envolveram em um acidente de trânsito na Avenida João da Escócia, aqui em Mossoró. A nossa equipe esteve lá no local, conversou com um dos motoristas que foi envolvido nesse acidente. Inclusive, a gente tem uma imagem de câmera de segurança que registra o momento que um dos carros está estacionado lá na via quando outros dois tentam ultrapassar. Vale destacar que um desses carros, uma BMW, ela trafegava em alta velocidade. A gente conversou com o Luiz Correia, do trânsito aqui de Mossoró, e ele informou que, a princípio, não é uma infração de trânsito estar parado naquele local. Mas a gente conversou com um dos motoristas, a gente vai ouvir agora, vamos ver. Quando eu vi, foi a bordoada, jogou para cima do meu carro. Ufa! Se ele viesse devagarzinho, devagar, não tinha acontecido isso aí não, um acidente desse não. Jogou para cima do meu carro, olha aí, ó. Jogou o carro para cima do canteiro, acaba de sair para trabalhar, né? Mas isso mesmo, bens materiais, mas é isso aí. Graças a Deus não aconteceu o pior, né? E nesse sábado, Micarla, tem um dia de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró vai realizar esse dia como uma forma de ampliar a imunização para os moradores aqui de Mossoró. Então você que mora perto de alguma UBS, pode ir a essa UBS, vai estar ofertando vacina contra a Covid-19, inclusive a bivalente, a vacina contra a influenza, que foi aberta para todo o público, além também da vacina contra a febre amarela. Todas as unidades de saúde da zona urbana funcionarão das sete ao meio-dia, além disso, cinco delas com horário ampliado, das sete horas da manhã até as quatro horas da tarde. São elas a UBS Maria Soares da Costa, que fica no Alto São Manuel, a UBS Dr. Chico Costa, a Chico Porto, Lucas Benjamin, e também a UBS Raimundo René. E haverá também vacinação no partalho do shopping Mossoró das dez horas da manhã até as seis horas da noite. Carla, são essas as informações aqui de Mossoró. Na próxima segunda-feira a gente volta com outros assuntos e desejar aí um ótimo final de semana para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigada, Zayana Santos, pelas informações. E o Ministério Público do Rio Grande do Norte e a Polícia Civil deflagraram hoje uma nova operação para combater o crime de abuso sexual de crianças e adolescentes. Nossa repórter de Assis Oliveira volta aqui ao Jornal do Dia com informações ao vivo para a gente. Oi, de Assis. Esses mandatos já foram cumpridos? E onde eles foram cumpridos? Oi, Micarla. Já foram cumpridos, sim. Um aqui em Natal e outro em Parnamirim. Pois é, essa operação ela é em alusão ao Dia Mundial de Combate à Violência contra Criança e Adolescente. A gente falou sobre esse assunto ontem e essa operação foi iniciada aí na madrugada e dois mandatos foram cumpridos aqui em Natal e Parnamirim. Na ocasião foram presos, detidos aí dois homens, um de 40 anos e outro de 24 anos de idade. Com eles, os agentes aí do GAECO e também da Polícia Civil encontraram material pornográfico. Em alguns desses materiais aí havia vídeos de atos de violência contra crianças e adolescentes. Eles foram conduzidos aí à sede da Polícia Civil e já estão à disposição da Justiça e vão responder por esses crimes. O Ministério Público, assim como a Polícia Civil, reforça aí a questão das denúncias que devem ser feitas para esses órgãos de forma anônima, quase, anônimas quase, caso a população identifique algum ato suspeito ou de violência sexual ou qualquer outra que seja contra crianças e adolescentes. denúncias que podem ser realizadas através do 181 e em casos de flagrante podem ser feitas também através do 190. A gente deixa aqui esse alerta para a população que a gente está falando aí de vítimas, crianças e adolescentes. E um dado, Micarla, que a gente acompanhou ontem, é que aqui no Brasil, infelizmente, a cada três horas, uma criança entre 9 e 14 anos sofre algum tipo de abuso sexual. Um dado preocupante que, claro, deixa em alerta aí os órgãos de segurança que são responsáveis por apurar e punir esses criminosos. Uma outra operação que também chamou a atenção foi uma operação que aconteceu na cidade de Macaíba, realizada aí pela Polícia Civil, onde os policiais prendeu um líder e outros quatro membros de uma facção criminosa aqui na região metropolitana. Eles eram responsáveis, foram responsáveis aí também, de acordo com as investigações, por coordenar aqueles atos, aqueles ataques que aconteceram aqui no Estado no mês de março. O Estado passou aí por cerca de 11 dias com muita truculência com esses ataques que ocorreram aí e que já foi provado, mais do que provado, que foi coordenado aí por uma facção criminosa aqui no Estado. E hoje, na madrugada de hoje, a polícia também entrou em ação e prendeu aí cinco pessoas. Um chefe, um que seria o chefe dessa organização e outros que estavam aí sobre o comando desse chefe. O nome do chefe dessa facção é Bruno dos Santos Rodrigues, conhecido pelos policiais como Pica-Pau. Ele tinha 32 anos de idade e encontra-se preso assim como os seus demais comparsas. São essas as informações, eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada pelas suas informações, Giacis Oliveira. E por falar em segurança, a busca por mais segurança está levando os administradores de condomínios a investirem cada vez mais em tecnologia e também em inteligência artificial. Uma das apostas é a portaria virtual. Dentro da portaria não tem ninguém. O acesso ao condomínio é liberado por um funcionário de uma empresa de segurança, que fica em outro ponto da cidade. Aqui no Rio Grande do Norte, estima-se que cerca de 500 condomínios têm portaria virtual, onde o acesso do condomínio acontece através da tecnologia, pelo reconhecimento facial. Uma tecnologia que está em expansão aqui no estado. Ele não vai estar em loco do condomínio, mas ele vai estar remotamente operando todos esses mecanismos. Então, a mesma função que o porteiro estaria dentro do condomínio, lá dentro da portaria, ele vai estar operando remotamente em outro local, onde ele vai estar cheio de aparato, com tecnologias, com sensores, com softwares, que vão poder proporcionar todas as ferramentas para que ele possa ter a certeza que aquela pessoa é moradora, que aquela pessoa está indo visitar uma unidade. Enfim, seguindo processos, que também é muito importante, são processos de triagem, de comunicação, de autorização. A tecnologia associada a câmeras de monitoramento, controles de acesso de veículos e cercas elétricas reforça a segurança e reduz os custos em até 70%. Segundo Roberto Fagundes, consultor condominial, a tecnologia é uma tendência em todo o país, mas é preciso a aprovação de todos os condôminos. Precisa ser uma empresa legalizada, que tenha estrutura para poder atender e fazer o monitoramento 24 horas e que tenha tecnologia de ponta. O condomínio precisa colocar também alguns outros pontos de segurança, como eclusa, cercas elétricas para fazer o monitoramento. Eu preciso monitorar os elevadores, os pavimentos, a área de lazer ou somente a parte externa que o condomínio tem. Tudo isso feito leva-se para uma assembleia de condôminos. É nessa assembleia que o síndico vai expor a necessidade de economizar e de melhorar a segurança. O assunto vai ser discutido na quinta edição do Encontro de Síndicos, evento que acontece até amanhã aqui em Natal com expositores e especialistas. Para o síndico, toda a tecnologia investida é pouca, diante da tranquilidade de quem quer estar seguro ao chegar em casa. Acabei de receber agora um feedback de uma moradora, uma senhora, ela tem uma certa idade, que ela diz que eu me sinto totalmente segura no condomínio e é muito simples de operar. Eu me apresento em frente a um equipamento, ele consegue reconhecer a minha facial e eu adentro o condomínio. Então é algo que ficou muito intuitivo para o meu dia a dia, porque eu já fazia isso com o meu celular, com muitos mecanismos que eu uso no meu dia a dia. E agora o assunto é vacinação. Os municípios realizam amanhã o dia D de imunização contra a influência, covid e também febre amarela. O mutirão é para ampliar a cobertura vacinal aqui no estado. Com o índice de vacinação em 22%, o município de Parnamirim vem registrando casos de influência e também da covid-19, como explica a coordenadora de vigilância epidemiológica do município. A gente ainda está com a cobertura bem baixa, e estamos inclusive contando amanhã com a população nas nossas 29 unidades de saúde aqui do município. Vamos abrir no horário de 8 às 17 horas. Então, como agora a gente está com a influência aberta para todo o público a partir de seis meses, vamos esperar que amanhã, por esse horário estendido, por ser final de semana, a gente tenha um grande aumento nessa cobertura. Nesta sexta-feira, a dona de casa, Ivone Barbosa, procurou logo cedo a unidade básica de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Agora, com todas as vacinas em dia, ela reforça a importância da imunização. A vacina é importante porque deixa nós imunizados dos vírus e das doenças que estão aí emergindo, que estão voltando, muitas doenças estão voltando. E o vírus também evolui. Então, a gente precisa sim vir buscar aquilo que a gente já tem, que é de direito nosso, que está aí para todos nós. Em Natal, o percentual de imunizados contra a influência é bem menor, está em torno de 19%. Amanhã, todas as vacinas estarão disponíveis em todos os pontos extras, localizados nos maiores shoppings da cidade, das 10 até às 20 horas. A população convocada a comparecer ao Midway, ao Partagem e ao Via Direta, das 10 às 20 horas, com a sua carteira de vacina, com a sua documentação particular, para poder executar seu direito à proteção e o ato de amor. Importante entender que nesse dia, especificamente, a gente vai estar ampliando o máximo possível a proteção para a influência, para a Covid e para a febre amarela. E agora a gente vai saber quais são os destaques do maior e mais completo, também mais confiável, o portal de notícias do Rio Grande do Norte, o Ponta Negra News. Beatriz Ibeiro já está aqui no Estúdio do Jornal do Dia, e é com ela que vou conversar agora. Boa tarde, Beatriz. E aí, o que é destaque hoje no Ponta Negra News? Oi, Micaela. Boa tarde, boa tarde para você e para todos que estão acompanhando o Jornal do Dia. Vou começar falando sobre um homem de 29 anos que conduziu uma moto na manhã desta sexta-feira pela Avenida do Contorno, na Zona Leste de Natal, quando passou mal e perdeu o controle do veículo. Ele caiu e bateu em uma mureta próximo à comunidade do Passo da Pátria, vindo a óbito na hora. As circunstâncias do caso ainda serão apuradas, mas trabalham com a hipótese de um mal súbito. E o Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira a Campanha Nacional de Doação de Leite Humano com a meta de ampliar 5% em 2023. A oferta do leite a bebês prematuros ou de baixo peso internados em UTIs e que não podem ser amamentados pelas próprias mães. Com esse percentual, será possível atender pelo menos 60% da demanda por leite humano e, segundo o Ministério, o leite reduz em até 13% a mortalidade de crianças menores de 5 anos com causas evitáveis. Olha, eu vou dizer, eu amamentei os meus dois filhos e foi a melhor decisão que eu tomei. Lógico que tem mulheres, né, Beatriz, que não conseguem. Mas se pode, né, é muito importante. Isso faz toda a diferença na saúde da criança que um dia vai se tornar um adulto bem mais saudável. Verdade. E a carne inicia nesta segunda-feira mais uma campanha de negociação de débitos para consumidores com dívidas junto à campanha. A campanha vai até o dia 21 de junho e as condições especiais de negociação incluem descontos de juros, multa e a possibilidade de parcelamento do saldo devedor em até 60 meses com entrada de 5% do valor do débito. Para você ficar mais informado sobre essa matéria, é só acessar o nosso portal Ponta Negra News. E chegou a hora da enquete de hoje. Você acha que a relicitação vai aumentar o fluxo de passageiros no aeroporto Aluísio Alves? Responde lá no nosso portal Ponta Negra News que no final do Jornal do Dia, Micarla traz o resultado. Obrigada, Beatriz Ibeiro, pelas suas informações. E você que está aí nos assistindo, você pode entrar no portal Ponta Negra News e acessar direto a nossa comunidade do WhatsApp recebendo em primeiríssima mão o que é notícia, o que acabou de ser notícia que vai ser colocado no Ponta Negra News. Então saiba tudo em primeira mão. O QR Code já está na tela e você pode participar da nossa comunidade Ponta Negra News no WhatsApp. Não perca ainda hoje as notícias do esporte com Thiago César e a seguir os comentários de economia com Débora Oliveira. E você sabe, dá para acompanhar tudo também pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do Dia, volta já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jornal do Dia, oferecimento Vai Pra Cima, faz um Sporting Bet aí! PagBank, peça já o seu cartão de crédito grátis. Açaí, o atacadista oficial da Copa do Nordeste. Chevrolet S10, a picape feita para quem faz. De volta com o Jornal do Dia, os trens urbanos que atendem a Grande Natal terão uma nova grade de horários parte já de segunda-feira. A mudança visa incluir intervalos para manutenção preventiva dos trens. Com a mudança temporária, a quantidade de viagens, que hoje é de 34, vai reduzir em 8, todas em horário intermediário. A mudança ocorre em função de uma manutenção periódica nas máquinas. Essa nova grade foi construída para abrir janelas durante o dia e todo dia para entrar um veículo para manutenção. Então, isso vai me garantir que os veículos vão trafegar com a maior segurança e não volte a quebrar como está quebrando hoje constantemente. A grade atual foi toda reformulada, priorizando a circulação de trens em horários de pico para diminuir a superlotação e a possibilidade de quebra de veículos. Quem utiliza o serviço apoia as ações de manutenção para melhoria no sistema. Para melhorar o serviço, né, é uma boa ideia. E termina no próximo dia 31 deste mês o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda. E muitos contribuintes têm dúvidas sobre como declarar fundos imobiliários. Quero saber a opinião da nossa comentarista Débora Oliveira da BMC News. Boa tarde, Débora, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal do Dia. E aí, como é que está essa questão, né? O leão já está começando a rugir, o imposto de renda tem que ser entregue. E o que o pessoal que tem em fundos, principalmente os fundos imobiliários, como deve agir, Débora? Pois é, Micarla, uma ótima tarde para você, para todo mundo aqui que está nos assistindo. Principalmente para aqueles que ainda não entregaram a declaração, Micarla. A Receita Federal, ela está esperando ainda receber cerca de 40% das declarações. É muita coisa. Aquela velha história, né, Micarla? Brasileiro deixa sempre tudo para a última hora. Então ainda falta uma semaninha aí pela frente. E muita gente está deixando isso para a última hora. Só que aí sim surgem aquelas dúvidas. Inclusive, por exemplo, fundos imobiliários. Essa é uma modalidade de investimento que sempre atrai muitos investidores. Porque a primeira frase que você vê ali, ah, isso aqui é isento de pagamento de imposto de renda. Mas o fato de ser isento, o rendimento ser isento do pagamento de imposto de renda, não significa dizer que você não tem que declarar, né? Todos os bens precisam ser declarados. O que é a declaração de imposto de renda? Nada mais do que você informar a Receita Federal quais são os seus bens, né? E de rendimento, tudo no seu nome. Por que isso, Débora? Por mais que hoje eu não tenha rendimentos tributáveis, eu tenho aqueles bens em meu nome. E se daqui a alguns anos esses bens começarem a me render alguma coisa, eu vou precisar sair pegando tudo de última hora para poder atualizar a Receita Federal. Então é muito mais fácil fazer isso anualmente. Esse é o primeiro ponto que as pessoas precisam entender. O que é exatamente uma declaração de imposto de renda? E aí onde entram os fundos imobiliários, né? Todo mundo precisa declarar os fundos imobiliários? Não, na verdade os rendimentos eles são isentos, mas para alguns casos, Micala, na grande maioria das situações, só que cumprindo algumas regras. Por exemplo, eu até anotei aqui para poder passar direitinho para o pessoal. O fundo de investimento tem que ter pelo menos 50 cotistas. As cotas do fundo de investimentos imobiliários tem que ser negociadas exclusivamente na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, na B3. Como tradicionalmente você entra lá no seu bloco e aí você consegue comprar aquela cota do seu fundo de investimento. O investidor não pode ter 10% ou mais a totalidade das cotas emitidas pelo fundo imobiliário ou cotas que lhe dêem direito a 10% ou mais dos recebimentos totais dos fundos. E aí também precisa ficar atento naquele momento que você vai decidir vender as suas cotas, porque se você tiver algum rendimento de capital, ou seja, de ganho de capital em cima da venda dessas cotas, aí sim isso pode ser tributado. Então é preciso ficar atento. Cada um tipo, cada investimento tem uma regra específica, Micaela. Isso acaba gerando muita confusão. Por exemplo, quem compra e vende ações. Existe uma forma determinada, tem um local exato lá na declaração, no site da Receita Federal, para poder você informar, informar cada uma das ações que você tem. Se você pagou ou não aquela DARF, ou seja, isso gera realmente muita dúvida para o investidor. Para quem tem investimento, imagina, para quem não tem, já tem muita dúvida, avalie para quem já faz esse tipo de investimento mensalmente. Então, até inclusive eu já fiz um podcast sobre isso, o Papo de Dinheiro. Quem quiser saber mais dúvidas específicas, o pessoal da B3, da Bolsa de Valores, eu conversei com eles, trazendo todas as dúvidas que chegam no site deles diariamente. Foi no ar, já é só entrar no canal da BMC News que vocês conseguem assistir o Papo de Dinheiro, tirando dúvidas sobre o imposto de renda. Mas é isso, Micarla. Fundos e investimentos imobiliários, eles são isentos em várias situações, mas precisa cumprir aí todas essas regras e ficar atento. Se você vai estar vendendo ou não as cotas que você tem aí em relação ao seu fundo de investimento imobiliário, Micarla. Ai, obrigada, Débora Oliveira. Agora, quem quiser saber mais, então, entra lá no YouTube da BMC, é isso? Exatamente isso. Entra lá no canal do YouTube da BMC News, procura lá a playlist Papo de Dinheiro, que é um podcast sobre educação financeira e finanças que eu tenho aqui semanalmente. E a gente falou com o pessoal da B3 só tirando todas as dúvidas que chegam lá no site. Então, é só ir lá para poder você conferir. Tem tudo, tem dúvida de tudo, Micarla. Quanto que eu preciso declarar? A partir de quanto que eu tenho de investimento? Faço day trade? Eu preciso declarar ou não? Ou seja, todas as dúvidas, é só ir lá. Papo de Dinheiro no canal do YouTube da BMC News. Acessar hoje mesmo, porque eu sou uma dessas 40, né? Desse povo que ainda não declarou mais esse final de semana. É, eu vou sentar e vou fazer, né? Vou mandar tudo para o contador. Sexta-feira que vem eu vou perguntar se você já mandou tudo. Você me pergunta, mas eu primeiro vou assistir Papo de Dinheiro para ter ali uma noção de tudo. Obrigada, Débora Oliveira, pelas suas informações e até a próxima sexta. E agora, Priscila de Souza, tem um recado das salutares para você. Minha gente, vem cá. Aqui não é uma bagania, não é verdade? Eu adoro uma bagana. Agora, essa bagania aqui que eu quero mostrar para vocês, vocês vão amar. E principalmente você que é revendedora das salutares, ou você que quer ser uma revendedora, preste atenção nessa linha infantil aqui, chamada Os Baganinhas. Ela é linda, tem condicionador, shampoo, creme para pentear, sabonete, colônias e o principal. Cada embalagem dessa vem com essas brincadeirinhas aqui, para depois que você abriu, tirou o perfume, tirou da embalagem, não joga fora não. Vai brincar com a sua criança. Olha que maravilha. O que você está esperando? Venha ser uma revendedora salutares. Venha trazer todas essas baganinhas aí para as suas crianças. Aproveita, o telefone para contato é o 2020-6800. Venha ser uma revendedora salutares cosméticos. Vem para cá, a gente está te esperando. E a seguinte tem Thiago César com as notícias do esporte, o novo técnico do ABC. E dá para você acompanhar tudo também pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. O Jornal do Dia volta já. E aí, mano, beleza? Marquinhos, verdade que você está de volta ao Brasil? É, agora eu sou a Sporting Bet. Que da hora. E vai ter dancinha para comemorar? Eu não, dancinha não. Vai ter visual diferente, tipo cabelo nevado? Claro que não. Então vai ter o quê? Vai ter emoção. E a gente vai para cima! O Sporting Bet é referência. Possibilita milhares de opções para você fazer a festa da palma da mão. Vai para cima, faz o Sporting Bet aí. A Chevrolet tem tudo o que você precisa para trocar de carro. Olha isso. Vem que tem feirão de fábrica Chevrolet nas concessionárias até sábado. Vem que tem Onix com preço de nota fiscal de fábrica e taxa a zero. Eu disse preço de nota fiscal e nada de juros. Cracker, o SUV Liter de Vendas, numa condição imperdível. Com taxa a zero em 24 vezes. E no final, a recompra é garantida. Você de Chevrolet novo sempre. Vem que tem feirão de fábrica nas concessionárias Chevrolet. A H.E. está com a promoção inédita. É isso mesmo que você ouviu. Inédita! É a promoção Coral na Parede e seu mob zero quilômetro na garagem. Para participar é muito fácil. A cada R$ 200 em compras de tintas coral na H.E. Você recebe o cupom e vai concorrer a um mob zero quilômetro. Essa promoção é exclusiva na H.E. Nordestão pra você. Prêmios, descontos e exclusividade. Seleção de cervejas especiais Ambev com 50% de desconto na segunda unidade. Chão de dentro, patinho e chão de fora de sol. Quilo R$ 39,90. Coração da Alcatra, cupim, maminha e entrecou. Maturata, quilo R$ 49,90. Filezinho de peito de frango, seara, 1 quilo, 15,98. Camarão inteiro, camanó, quilo, 34,59. Nordestão, da nossa casa pra sua. Tempo com moderação. É o R.N. em ação. A conexão ultra-veloz está reforçando o nosso ensino. Neste ano, o governo do R.N. implantará internet de banda larga em todas as escolas estaduais. São mais de 62 milhões de reais investidos e todo o serviço de instalação já foi iniciado. Além da conexão ultra-veloz, as escolas receberão pontos de Wi-Fi em todos os ambientes, beneficiando 200 mil estudantes e famílias. É o R.N. na direção certa, governo do Rio Grande do Norte. Júnior, eu não acredito nisso, não. Mas, rapaz, Júnior, tu já tá estudiando. Não é porque é minha mãe, não. Mas, pensa em uma mulher que criou bem os filhos. Que danada é isso, Júnior. A senhora não disse pra eu dar de uma massa? Tu não aprende mesmo, né, menina? É por isso que aqui em casa até hoje é assim. Se mãe me falou, tá falado. Rejunta-me, cuidando da sua casa, sempre sua mãe cuidou de você. Mulherada, deixa eu falar pra vocês aqui. Eu tô aqui na loja da Salutari. Olha só que loja linda, cheia de produtos pra você. Tem uma revendedora. Eu vou mostrar a minha queridinha, que é essa linha incorporar aqui com manteiga de carité. Olha a consistência dela. É simplesmente incrível. Tem também a colônia, o sabonete. Sensacional o cheiro desses produtos. Entre contato agora pelo número 2020-6800. Seja uma revendedora Salutari. Vem ser revendedora Salutari. Domingo é dia de programa Estilo. Que tal vivenciar um ambiente de fazenda? Um lugar cercado de belas paisagens. Cenários deslumbrantes. Conheça a fazenda Serra Bonita em Serra de São Bento. Tem ainda Dr. Roberto Pinheiro falando sobre derretimento facial. E se você tem pet, veja o nosso momento Roval Pet. É domingo às 10h15, na TV Ponta Negra e nas nossas redes sociais. Loja Recal, Cidade Verde, Nova Parnamirim. Jornal do Dia. Oferecimento Vai Pra Cima. Faz um esporte em pet aí. PagBank. Peça já o seu cartão de crédito grátis. Açaí. O atacadista oficial da Copa do Nordeste. Chevrolet S10. A picape feita pra quem faz. De volta com o Jornal do Dia. E agora o assunto é futebol. Ele já está aqui no Estúdio Jornal do Dia. Tiago César, boa tarde. E aí, tem... Saiu fumaça branca? Saiu, finalmente. Que nem lá no Vaticano, quando é anunciado um Papa, sai uma fumacinha branca. Saiu fumaça branca lá no frasqueirão? Saiu sim, Ricardo. Ótima tarde pra você, ótima tarde pra você que está com a gente no Jornal do Dia também. A gente tinha até anunciado ontem, né? De uma forma não oficial, porque o ABC não tinha ainda confirmado, mas a imprensa de Pernambuco já estava dando como certa a negociação do Alvinegro com o Alain Aal, né? Que agora é o novo técnico do ABC. A gente falou no Jornal do Dia ontem e agora traz essa confirmação. A gente vai mostrar pra você, então, quem é este novo treinador do ABC. Ele vai aparecer aqui na nossa tela. O Alain Aal tem 44 anos. O último clube dele foi o Vila Nova, mas ele já passou por outras equipes, como o CRB. Também foi técnico do Cuiabá, né? Com o Cuiabá, ele chegou a conquistar um acesso pra Série A do Campeonato Brasileiro. É um cara que tem pouco tempo ainda de carreira como treinador, mas que já está trilhando um caminho ali nas primeiras divisões de Campeonato Brasileiro, né? Passou três temporadas na Série B. Tem a experiência de segunda divisão, que era o que a diretoria do ABC estava buscando neste momento, né? A diretoria do ABC já tinha dito que a ideia era trazer um treinador que tivesse aí, então, esse conhecimento da Série B do Campeonato Brasileiro. O ABC não está bem na disputa. Foram seis rodadas até agora, né? Só um ponto conquistado. Então, é uma situação delicada nesse comecinho de Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o Lanterna da segunda divisão e amanhã vai enfrentar o Sampaio Corrêa fora de casa lá em São Luís do Maranhão. É justamente lá na capital maranhense que o Alain vai conhecer os seus novos comandados. Ele já vai direto, então, para o Maranhão para conhecer a delegação ABCdista e começar esse trabalho. Possivelmente vai ser apenas um momento ali para conhecer os jogadores e observar também o jogo, né? Saindo da Série B, vamos para a Série C do Campeonato Brasileiro, porque o América também tem compromisso no fim de semana, né? Depois da ressaca, digamos assim, da conquista do Campeonato Estadual, aí começa o trabalho na Série B. Também não está muito bem, né? O América na Série B só tem um pontinho. Está na 18ª posição até agora. Está buscando a sua primeira vitória ainda. O Alvin Rubro vai jogar contra o Volta Redonda. Esse jogo é no domingo, às 7 horas da noite. Equipe americana viajando agora, tarde, então, para o Rio de Janeiro. O América confirmou duas novidades aí nas últimas horas, né? As contratações do lateral direito, o Luan Sales e do volante Rodriguinho. Então é isso, confronto direto. O América é o 18º, o Volta Redonda é o 19º na tabela de classificação. Vamos para a Série D agora, porque no fim de semana nós teremos um clássico do Rio Grande do Norte na última divisão do Campeonato Brasileiro. Teremos Globo contra Potiguar de Mossoró se enfrentando. Esta partida acontece no Barretão no domingo, às 4 horas da tarde. O Globo ainda não venceu na competição, né? Vem de uma goleada. Já o Potiguar venceu a primeira. Está um pouquinho menos pressionado, mas teremos um embate aí de Júnior Câmara, técnico do Potiguar, contra Igor César, técnico do time de Ceará-Mirim. Importante essa disputa aí, né? Vamos ver quem vai sair à frente depois dessa partida que rola lá em Ceará-Mirim. Boa sorte para os dois, se é que a gente pode desejar boa sorte para os dois, porque um vai ter que chorar, né? Um vai ter que chorar, né? Ou vai ser um empate que não é bom para ninguém. É, aí como dizem, né? Melhor que chore o outro, né? Sempre. Tiago, obrigada pela sua participação. Até segunda com os gols e espero que com vitórias, né? E a gente espera que agora, né, a gente possa trazer outras notícias melhores do ABC aqui, né, no Jornal do Dia. Obrigada, Tiago. Valeu, tchau. E agora a gente vai conferir o resultado da nossa enquete realizada no pontanegranews.com.br. A gente perguntou a você, o que você acha? Se a relicitação vai aumentar o fluxo de passageiros no aeroporto Aluísio Alves. Zé, 50% responderam que sim, 50% responderam que não. Outras informações você acompanha no programa é Notícia com Análise ou Miqueias às 7h20 da noite ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br. Dá para você também acompanhar, rever toda a nossa programação, inclusive o Jornal do Dia de Hoje no nosso YouTube da TV Ponta Negra. A você, obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Um ótimo final de semana. Fica com Deus e a gente se vê segunda logo após Patrulha. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, não perca no Jornal do Dia. Agricultores estão animados para a colheita do milho na região metropolitana. E mais semana de atividades vai incentivar a adoção no Rio Grande do Norte. Essas e outras notícias logo após o Patrulha. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto